Então, colegas da Vanille, como vimos combinar, eu vou passar agora para vocês o protocolo de agulhamento para facílip plantar e também o protocolo de agulhamento para Ipsos. Então, para facílip plantar, eu vou fazer o agulhamento nessa região, na divisa entre a região de pele clabra e a pele fina, normal, nós chamamos pele de tato protopático, eu vou fazer inserção em toda a região do arco, priorizando então a inserção de agulhas na região onde existe mais acometimento da face. Se for a região anterior, então eu vou predominar a aplicação de agulhas na região anterior do arco ou na parte posterior, na região posterior do arco. Se eu então for priorizar sintomas de esporão calcâneo, então minha inserção será na região do calcâneo, mais ou menos aqui. Da mesma forma, agora na vista lateral, vou fazer a inserção calcânea aqui. Eu vou ter mais profundidade na vista medial para a aplicação do dry needle em agulhórico neuropático no calcâneo e menos profundidade na vista lateral para o agulhórico no calcâneo. Certo? Mas ambos eu vou agulhar então nessa região do arco plantar. Então, outra característica importante é que as agulhas vão se encontrar mais ou menos na mediatriz, no eixo parasagital medial do pé. Então, elas vão se encontrar lateralmente, tanto as que forem de inserção medial quanto as de inserção lateral, elas vão se encontrar nessa região aqui. Então, pessoal, falando agora sobre agulhamento do iliopsoas, devemos considerar que o iliopsoas é o único músculo espino-femoral que liga a coluna lombar até o trocântrio menor. Então, na realidade, ele é um músculo que se divide em duas porções. A porção psoas está inserida em todas as vértebras lombares, aqui em azul, desde L1 até L5. E ele também está inserido, a porção ilíaca está inserida internamente, medialmente do ilíaco, e as duas porções, tanto a psoas quanto a ilíaca, se fundem e se inserem no trocântrio menor. Então, a única região que é viável para agulhamento do ilíopsoas é, na realidade, essa janela existente medialmente a espinha ilíaca anterossuperior e espinha ilíaca anterossuperior, que vai ficar mais ou menos nessa porção aqui. Então, nós temos essa janela de agulhamento toda para fazer o procedimento. Uma das regiões mais interessantes para fazer o agulhamento é a região mais próxima ao trocântrio menor. Nós só temos toda essa janela, então consideramos a porção mais superior, logo abaixo da espinha ilíaca anterossuperior e entre espinha ilíaca antero inferior, e podemos direcionar o agulhamento no ventre muscular e em pontos motores nessa região, que vão ser visíveis à palpação. Podemos também fazer liberação ativa com dispositivos de terapia manual instrumental, ou mesmo através das técnicas de liberação ativa, ativo release technique, ou mesmo técnica de relaxamento reflexo. Então, vamos inserir preferencialmente a agulha na região mais medial em direção ao trocântrio menor. Nós podemos, então, observar a área tensa, ou mesmo trigger points, a palpação e também pontos motores desde a espinha ilíaca anterior superior até ao trocântrio menor. Não é viável fazer agulhamento na região lombar. Podemos também, ousadamente, agulhar o espaço entre a espinha ilíaca anterior superior e espinha ilíaca anterior inferior. Mas a região preferida para fazer o agulhamento é mais próxima ao trocântrio menor, que também é considerada mais segura para fazer o agulhamento. agulhamento. Então, nós vamos fazer inicialmente o teste para verificar qual o lipsos que está hiperativo. Então, eu vou pedir para o paciente segurar a perna direita. Beleza. Segura a perna esquerda agora. Ok. Então, é possível novamente a direita. Novamente, é possível perceber que existe uma reação à extensão da coxa na perna esquerda. E essa reação, então, ela refere hiperatividade no lipsos da perna esquerda, da coxa esquerda. O paciente me refere um pouco de dor na palpação. Assim. Assim. Então. Assim. Tchau. 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 É comum, então, temos a expressão de LTR pelo paciente. Tem um local Twitch response. Tchau. 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 Tchau.